Não consigo entender como uma pessoa em sã consciência, né? Uma pessoa normal, comum, que come, bebe, consegue criticar o agro. Gente, é déficit de alguma coisa. Só pode. Só pode ser déficit de alguma coisa. Porque é a mesma coisa se uma pessoa falar, olha, come bosta porque bosta é bom. Aí as pessoas vão lá. Isso aí vai acontecer em algum momento da vida, tá, gente? Vão falar que tem vitamina lá, que a ciência falou que tem vitamina lá. Aí os caras vão lá e vão... Ah, você vai ficar fitness. Você vai emagrecer, sua pele vai envelhecer. Porque o povo acredita em tudo que conta pra ele. Qualquer coto de fada, qualquer coisinha, não acredita. Porque até antes de 2002, né? Agro era PEC, agro era POP. Agro é tudo. Tá naquele canal. Ah, e depois de tudo isso que aconteceu, nem sei se essa propaganda ainda passa lá. Que eu não vejo, né? Não fui em 2022, 2022. 2021, eu acho que eu me libertei, né? Esse aí. Televisão, na verdade. É nem questão, não é nem esse canal. É de televisão mesmo. 2021, eu parei de assistir. Não tenho vontade mais. Recomendo a todos aí. E principalmente aos que, sem querer, tá financiando tudo isso aí que esses canais falam pra você, né?